É aqui Um veículo grande, caminhão, ônibus, picape, esses veículos que eu vou estar andando em uma velocidade alta E ela não mostra, né? Ficou louco, meu. Ficou louco o bagulho Estão em obra aqui no bagulho Vou encostar aqui, de mandar entrar Bom, deixa eu pegar o celular Agora eu posso estar atendendo Deixa eu girar aqui Bom, então já cheguemos, pessoal Já cheguemos no Na loja de materiais aqui Que eu vou fazer, efetuar uma compra do material Então seria isso que eu teria Tipo, para estar comentando Sobre a Nissan Frontier 2003 De modo que Quem tiver interesse aí Em ter uma opinião De um proprietário que tem Algumas coisas aí que eu acabei falando sobre ela Se o pessoal tiver alguma curiosidade Quiser saber mais a fundo Pode estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp E aí já No WhatsApp mesmo aí A gente troca um áudio aí Uma mensagem A gente já pode Tirar qualquer dúvida Que o pessoal tiver aí A respeito dessa Desse vídeo aí Da caminhonete Então, com essa me despeço aí Até o nosso próximo vídeo Um abração, pessoal